Olá, Bernatico! Tudo bem com vocês? Hoje é dia de resenha e hoje eu trago um produtinho baratex que você acha em qualquer esquina, meu amor, em qualquer biboquinha, em qualquer lugar, tem, tá? Tem essa marca e ela é bem baratinha mesmo. Você não vai gastar nem 10 reais com essa máscara. Mas antes de falar dessa beleza aí, ó, deixa os cabelos assim, ó, soltinhos, bem hidratados, tá? Já deu like nesse vídeo? Já se inscreveu nesse canal? Já ativou esta bendita cianeta? Não? Não fez nada disso? Eu aposto que nem inscrito no meu canal você está, né? E nem tô pouco, me segue lá no Insta. Então, tá aqui o meu Insta pra vocês, lili.bonita, tá? Lá eu posto tudo em primeira mão antes de chegar aqui no canal pra vocês. Então, vamos lá de resenha, vamos lá de resenha. E a resenha da vez é esta aqui. Vinagre de maçã da Escalá. Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tchau! Bom, meus amores, não tem ciência nenhuma passar este produto no cabelo, né? Finalização! Vocês podem finalizar como vocês quiserem, tá? Você sabe que a minha finalização é o quê? Escova rotativa e touca! Gente, por que eu gosto de usar escova rotativa? É porque eu não gosto da minha raiz muito alta. Por mais que o cabelo esteja bem lisinho, bem bonitinho, eu gosto de passar, vim com escova rotativa, um cabelo já quase seco, só para alinhar mais um pouquinho o cabelo, tá? E venho e coloco minha touca e o resultado é este aqui. Cabelo soltinho. Para vocês, tá bom? Vamos lá de vinagre de maçã da Scala. Eu paguei, neste produto aqui, R$5,99, mas no máximo, no máximo, é R$8,00 esse produto. Nesta faixa, de R$5,99 a R$8,99. Não passa de R$10,00 esse produto nas lojas, tá? É um pote de um quilo e bem cheiroso. Olha isso. E eu gosto muito de usar os pelos da Scala quando eu estou de cabelo preso, quando eu não resolvo escovar o cabelo, então eu fico de cabelo preso. Às vezes, eu gosto muito de usar como creme de pentear, né? Ou como creme condicionante, como condicionador. Também gosto de usar esse creme da Scala. E esse vinagre de maçã aqui me surpreendeu. Gostei muito do resultado que ele deu no cabelo, tanto com misturinha, como ele sozinho, tá? Porque também eu uso bastante os cremes da Scala por ser liberados com as minhas misturinhas, com as minhas receitinhas caseiras, tá? Eu ultimamente estou testando muita receita caseira para vir trazer para vocês, tá? Eu não chego a... Peguei essa receita hoje, eu vou fazer no meu cabelo, não. Eu testo duas, três vezes para ver qual é o melhor creme, qual é a melhor receita para vir trazer para vocês. E esse creme da Scala, por ser liberados, ajuda muito aí a fazer as receitinhas caseiras, tá? Esse aqui é o vinagre de maçã, como eu falei a vocês. Vocês encontram em qualquer lugar. Farmácia, supermercado grande, biboquinhas, né? Vende esse creme da Scala. A Scala você acha em qualquer lugar você acha a Scala. Não tem ciência e é sui baratinho, tá? Ela fala aqui que o vinagre de maçã contém queratina vegetal, dá brilho extremo, reduz porosidade dos fios. Ela é uma reconstrução. Então, para as meninas que me acompanham há muito tempo, sabem que esse creme não é para ser usado toda semana. Porque ele é o quê? Uma reconstrução. Então, você pode usar a cada 15 dias ou uma vez no mês. Fica a critério de vocês. Mas não é para ser usado toda semana, tá? Eu encontrei queratina vegetal. Os produtos da Scala são totalmente liberados, tá? Ela fala aqui que a Scala é 100% vegana, creme em tratamento condicionante, vinagre de maçã com queratina vegetal. Sem sulfato, parabenos, pretolato, silicone e óleo mineral, tá? A linha Scala Vinagre de Maçã veio para acabar com os fios ressecados e com frizz. Essa linha reduz a porosidade, proporciona brilho extremo e fios saudáveis. Enriquecido com vinagre de maçã, associado com a vitamina E e depantenol e queratina vegetal. Proporcionando uma reconstrução perfeita, selando as cutículas, restaurando o desenvolvimento, maciez e beleza aos fios. Brilho espelhado, garantido. Recomendamos que use e abuse dessa linha. Etapa do cromograma reconstrução. Ele já vem aqui dizendo, tá? O legal é que as máscaras agora estão vindo falando qual é a etapa do seu cromo, né? Aí a gente não se perde mais. Aí agora, para as meninas que ainda ficam em dúvida, agora elas vão saber que tem a hidratação, o que é nutrição, o que é reconstrução. Aqui no rótulo vem dizendo a etapa. E a etapa dessa aqui é a etapa de reconstrução. Como eu falei a vocês, seu cabelo estiver muito danificado a cada 15 dias. Se não, uma vez no mês, você fazer aí, você repor todos os nutrientes, todas as proteínas e a queratina perdida nos fios. Gente, pode ser usada para qualquer tipo de cabelo. E o resultado? Eu usei ontem. Finalizei meu cabelo com as cores, botei na touca e olha o brilho que tá. Bem brilhoso, bem soltinho, sem frizz nenhum, que é o que a gente gosta, né? Gostei muito pelo resultado que ele entrega no cabelo. Dá uma maciez, você sente o cabelo bem emoliente, bem hidratado, no cabelo bem reconstruído mesmo. E pra quem tem problema de ressecamento, meu cabelo é super ressecado, gente. Ele ajuda a nutrir bastante aí os fios, tá? Super aprovado esse vinagre de maçã da Scala. Pra quem me pergunta, eu sempre esqueço de trazer resenha de produtos da Scala pra vocês. Eu compro o Scala, vou usando, vou usando, porque o meu Scala ele fica no banheiro. Então eu vou usando, vou usando, vou usando e esqueço, né? Como eu tô fazendo uma arrumação doida aqui em casa, e eu me lembrei que eu tinha ele e vim fazer resenha pra vocês, tá bom? Então tá aqui. Quem já usou, deixa aqui nos comentários que eu quero saber de vocês, tá? O que vocês acharam desse Scala Vinagre de Maçã. Então tá aqui mais uma resenha, tá? Se gostou, não se esquece de dar like aí, se inscrever no canal, compartilhar o vídeo. Assim, ativa esta bendita cioneta, tá bom? E até o próximo vídeo. Beijo, beijinho, fique com Deus. Bye, que eu fui.